Olá, meu nome é Raquel Sala, eu sou bióloga e pesquisadora no Laboratório de História Natural de Anfíbios Brasileiros da Unicamp e a minha pesquisa também é sobre uma pandemia, mas um pouco diferente. Uma doença chamada quitridiumicose vem causando o declínio de diversas populações de anfíbios pelo mundo todo. Então, nós estamos buscando entender como alguns contaminantes, como por exemplo os estrógenos, podem tornar os anfíbios ainda mais suscetíveis e vulneráveis a essa doença. Essa pesquisa é importante não só pela própria conservação dos anfíbios, mas também pois ela chama a atenção pela necessidade de termos uma regulamentação, seja pela restrição ou então pelo tratamento dos esgotos que contêm esses contaminantes. Isso é importante não só pelos anfíbios, mas também pois esses contaminantes podem vir a prejudicar a própria população humana. Eu sou da Unicamp e eu marcho virtualmente pela ciência nesse dia 7. Eu sou da Unicamp e eu marcho virtualmente pelo tratamento dos Anfíbios Brasileiros da Unicamp e eu marcho virtualmente pelo tratamento dos Anfíbios Brasileiros da Unicamp e eu marcho virtualmente. Eu sou da Unicamp e eu marcho virtualmente pelo tratamento dos Anfíbios Brasileiros da Unicamp e eu marcho virtualmente pelo tratamento dos Anfíbios Brasileiros da Unicamp e eu marcho virtualmente.